Fala galera beleza hoje fazer o review do Microsoft Lumia 535 então vamos lá começando pelo design do aparelho ele tem uma espessura de 8.8 milímetros de espessura e um peso de 146 gramas como vocês podem ver ele já vem cá logo da Microsoft que era antiga Nokia agora mudou o nome aqui temos um flash LED câmera frontal aqui e os botões são dentro da tela vocês podem ver ele possui o duplo toque então agora vamos falar da tela do aparelho ele tem uma tela de 5 polegadas com resolução de 960x540 isso resulta em 220 pixels por polegada e o tipo de tela é o IPS LCD o que garante maiores ângulos de visão como agora ele tem a proteção Gorilla Glass 3 resistente a riscos e impactos vocês podem ver a tela do aparelho o aparelho é muito boa pelo preço abaixo dos 450 reais está ótimo então agora vamos falar da câmera do aparelho ele tem uma câmera frontal de 5 megapixels que é capaz de tirar boas fotos durante o dia vocês podem ver agora a definição é muito boa para uma câmera frontal foto com a câmera traseira e com flash ativado dependendo do tipo da iluminação dá para tirar foto de boa mas se estiver muito escuro ele não vai dar conta vai ser muito granulado como a câmera frontal com uma câmera traseira tem 5 megapixels ambos tem a mesma qualidade vocês podem ver essa é uma foto tirada com a câmera traseira do aparelho um detalhe que vale a pena ressaltar é que a câmera traseira e a câmera frontal está limitado a gravar em 480p apesar de gravar em 480p ela tem uma qualidade boa então agora vamos falar do rádio do aparelho ele conta um processador Qualcomm Snapdragon 200 quad-core de 1.2 GHz GPU Adreno 302 e 1 GB de memória RAM e o que isso significa que ele tem compatibilidade com todos os jogos da loja vocês podem ver ele está rodando um Asphalt 8 Apesar dele ser um aparelho de entrada ele roda bastante jogos o Asphalt 8 está rodando de boa vamos ver o desempenho dessa máquina Então agora vamos falar do sistema do aparelho ele vem com o Windows Sony 8.1 na atuação Lumi Adreno e o que isso significa que podemos colocar o atalho do 3G aqui para ligar e desligar a internet e fazer pasta de aplicativos como agora Como o sistema é leve e ele tem um processador não muito forte o sistema roda liso que o Windows fone é otimizado para processadores mais fracos Então agora vamos falar das conexões do aparelho ele vem com Wi-Fi 3G GPS ou seja o kit básico de todo aparelho e também o Bluetooth e sobre o áudio do aparelho ele é alto e tem um bom som para o preço então agora vamos falar da bateria do aparelho ele tem uma bateria de 1905 mAh que é capaz de durar 6 horas em uso muito intenso como este o Lumia 730 ele consegue fazer 2 horas a mais neste uso e no dia a dia ele consegue dar conta do recado para durar o dia todo a bateria então agora vamos falar do armazenamento do aparelho ele tem uma memória interna de 8 GB com expansão até 128 GB e também podemos mover os aplicativos para o cartão de memória mas infelizmente eu estou sem cartão e nos sensores ele tem todos os sensores que o aparelho de entrada deve ter Lumia 585 vale a pena eu acho que vale a pena esse aparelho abaixo dos 500 reais pois ele tem uma tela boa para o preço ele tem uma câmera frontal excelente tem uma câmera traseira com flash e a câmera traseira consegue fazer boas fotos ele tem um processador pelo preço é o melhor ele dá conta de rodar a maioria dos jogos da Windows Store ele tem um armazenamento de 8 GB e pode mover tudo para o cartão de memória e ele vai receber o Windows 10 em setembro então basicamente é isso galera se gostaram do vídeo deixe seu like favorito e inscreva-se no canal siga-me nas redes sociais e nos grupos do Facebook e até nosso próximo vídeo E aí E aí E aí E aí